Vamos entrar aqui na ciclovia, né galera? Não vamos entrar aqui de maneira imprudente, né? Vamos entrar conforme o figurino. Eu como uma pessoa de primeiro mundo, não vamos fazer imprudências. Não gosto muito daqui porque existem pessoas não educadas, porque sabem que ciclofaixa ou coisa não pode ficar aglomerado, né? O pessoal fica correndo cinco, seis pessoas e não dá para o cara pedalar, entendeu? Olha aí, como aqui. Isso aqui é para bicicleta. Tem a área do cara correr ali, mas o cara quer correr aqui. Entendeu? O cara não quer ficar na área dele, quer muito mais larga. O cara quer ficar aqui atrapalhando mesmo. E vamos filmar, viu? A aglomeração aí. Cara, tem um lugar para correr, porra. O cara quer correr aqui, ó. Por isso que eu não venho para cá, entendeu? Já estou vindo lá da prainha de Aquiraz. Vim só para filmar para mandar para o pessoal aí, porque não tenho interesse nenhum de vir para cá, porque aqui não tem gente educada, bicho. Tá vendo aí, galera? Como é o negócio? Ali é a área da galera aí, ó. O cara quer correr aqui na ciclovia. O que é o que é? 氏 queion que casar. Obrigado.